Olá, seja todos bem-vindo ao nosso canal assistência técnica e informática de Angola. Na tela de vocês, outra vez, Abel Pedro Samba e o nosso canal é mais conhecido por Ate Angola. Hoje nós vamos falar de um assunto muito pertinente, uma vez que a desvalorização da nossa moeda está a se notar desde a época da eleição. Anteriormente nós comprávamos o dólar ou o euro no valor 1, por exemplo, no valor de 400 e depois ficou 500 e hoje, no dia de hoje que eu gravo esse vídeo, está 800 kwanzas. Ou seja, se tu ires a uma casa de câmbio e comprar 100 dólares ou euro, tu terás que pagar 80 mil kwanzas. É muito. Então nós precisamos entender um pouquinho o que é desvalorização e como a desvalorização pode afetar o nosso negócio. Quem é negociante digitalmente? A desvalorização da moeda ocorre quando a moeda de um país perde valor em relação às outras moedas. como, por exemplo, o dólar ou o euro, que é a moeda que normalmente em Angola nós utilizamos. Isso pode afetar negativamente os negócios de e-commerce, importação ou tráfico pago. Depende da importação, pois os custos de aquisição de mercadorias aumentam. Os produtos importados se tornam mais caros devido à necessidade de gastar mais para adquirir a mesma quantidade de moedas. Nesse caso, o governo. Nós, quando queremos comprar moeda, nós não somos permitidos comprar diretamente no Banco Nacional de Angola. Isso é óbvio. Para a gente comprar, precisamos comprar ou nas casas de câmbio que vende um pouquinho mais caro e nos bancos comerciais, isso o BFA ou o BAE. Mas, esses bancos, eles, para nos fornecerem divisas, eles não nos fornecem de uma forma gratuita, ou seja, sem eles terem que tirar benefícios. A desvaloração da moeda também pode resultar em preços mais altos para os consumidores, pois os consumidores podem precisar de repassar os aumentos de custo para produtos importados. Isso afeta a demanda e o poder de compra dos consumidores. Antes da subida da moeda, eu, por exemplo, eu cheguei a comprar um cartucho da minha impressora, eu comprei no valor de 24 mil ruandas. Depois da subida, eu cheguei a comprar 34 mil ruandas e eles me disseram que é por causa da moeda. Para lidar com este desafio da desvaloração da moeda, na importação, é importante que os empreendedores de e-commerce façam um planejamento cuidadoso pessoal. Isso pode envolver diversificação de fornecedores, negociações de preços e caminhão e buscar sempre fornecedores que vendem preços fixos, por exemplo, fornecedores que não compram frete ou até mesmo fornecedor local pessoal. Então, quando você faz isso, independentemente da subida da divisa, a ideia é você lucrar mais. Nós, como angolanos, nem todos acompanhamos o mercado caminhão, outros porque não entendem, outros porque não querem saber ou se calhar não sentem nada no bolso. E por isso é que quando nós compramos produtos no exterior e viemos vender aqui no país, eles dizem assim que está caro. Não está caro. Nós vendemos produtos de acordo à moeda. Se a nossa moeda angolana estiver desvalorizada, é óbvio que a gente vai vender o produto no preço para a gente não perder e também para a gente te ajudar. Apesar de muitos desafios, a desvalorização da moeda também pode apresentar oportunidade. Como ampliar a produção, buscar novos mercados e identificar nichos de produtos mais resilientes à auxiliação cambial. Devemos procurar sempre produto em que a gente pode ganhar e aqui no nosso país precisam mais. Por exemplo, estar tendo uma febre de podcast e tu podes ir na Aliexpress e comprar produtos que aqui no nosso país estão num valor exorbitante. Ainda assim que os empreendedores digital de importação ou e-commerce monitorem constantemente as taxas de câmbio. É importante a gente estar muito atualizado nas taxas de câmbio. E mantenha-se atualizado sobre as políticas econômicas. Busque conhecimento especializado em comércio internacional e estabeleça parcerias estratégicas para enfrentar os desafios da desvalorização da moeda. Eu digo isso porque, por exemplo, na Alibaba, há a possibilidade de você fazer esse intercâmbio, mas tudo vai depender da quantidade de produto que nós como empreendedor queremos. Quanto mais produto, por exemplo, mais desconto a gente é obtido por intermédio do nosso fornecedor. Conclusão pessoal, a desvalorização da moeda pode ter sim impacto significativo na importação para e-commerce, aumentos nos custos de aquisição de mercadorias e preços mais altos para os consumidores. São desafios enfrentados pelos nossos empreendedores. No entanto, com um planejamento cuidadoso pessoal, estrategias de mitigação de risco e busca de oportunidade, é possível enfrentar esses desafios. Mais uma vez pessoal, boa sorte no nosso negócio digital. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Eu ainda acho que muitos estão a desistir, porque nós temos um grupo de empreendedorismo digital e desde a subida poucos falam de comércio eletrônico. Então, eu desejo a vocês boa sorte, não desistam. Em cada dificuldade nasce sempre uma oportunidade. Então, nesse sentido, continua, continua, continua a importar sempre. Sempre que importares, por exemplo, sempre que haver uma subida de preço, faça sempre um teste para ver se o mercado aceita. Como eu disse no princípio, nós, angolanos, dificilmente ou temos dificuldade de acompanhar, dificuldade de acompanhar o mercado cambial. E quando compramos um produto, falamos que o produto está caro, porque nós não sabemos de onde vêm esses produtos. Então, mais uma vez força, temos um grupo no Telegram, onde a gente debate assunto do gênero. Pode fazer parte, se quiser, é só vir na descrição do nosso vídeo. Não seja mal educado, me siga. Se inscreva sempre no canal, compartilha sempre o canal. E recomenda sempre o nosso canal. Meu nome é Abel Pedro Samba e até mais, pessoal!